Oi pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é um assunto bastante conhecido pelas mamães, né? A questão da amamentação, como vocês já viram aqui em cima, tá? E eu queria contar um pouquinho da minha experiência com as duas filhas, né? Um pouquinho da primeira filha e o que eu tô passando agora com a bebê. E queria também ajudar vocês com algumas diquinhas, contando um pouquinho de produtos que eu usei agora e que foram, assim, a salvação da minha amamentação, tá? Da minha primeira filha, eu amamentei até um ano, dois meses. Amamentei, assim, não exclusivo, porque ela tinha um refluxo, então foi preciso introduzir o leite, o não AR, né? O leite anti-refluxo, porque como ela golfava, vomitava muito, ela precisava de um leite que segurasse um pouco essa questão de voltar, né? E aí eu amamentei, ela mamou, assim, mamava... naquela época eu não dava livro em demanda. Era somente de três em três horas, mas assim, a hora que eu fizesse ela mamava. E aí eu sofri muito também, porque meu bico rachou, eu não tinha bico, não tinha bico mesmo. E aí rachou, né? Normal, não tendo bico pra rachar. E eu passei casca de banana, passei mamão, eu acho. Usei pomada, se eu não me engano se chamava macê, o nome da pomada. E foi assim, foi melhorando. O que melhorou mais foi a pega dela, né? A pega correta, pra eu não sofrer tanto, né? E aí consegui amamentar por um ano e dois meses, como eu falei. Da bebê agora, eu tive demanda, né? Assim, a hora que ela quer, ela tem o seio, né? Tem o seio. Ela mama a hora que ela quiser. Tive problemas pra amamentar também no começo. Muitos problemas, porque meu bico rachou, meu bico machucou, foi tão ruim quanto a primeira experiência, assim, o início, pelo menos. E aí eu fui conversar com a minha obstetra durante a gestação, né? Ainda, porque eu já tava prevendo que isso ia acontecer. E eu fui conversar com ela, falei assim, ah, doutora, eu queria uma dica, né? Alguma coisa, usar concha, usar o que for. Aí ela falou assim, Tassi, você vai sofrer do mesmo jeito. Aí eu, ah? Como assim? Aí ela, você vai sofrer, talvez um pouco menos, mas vai doer do mesmo jeito. Ela falou, você vai te incomodar. Falei, putz, tô ferrada, né? Aí, tive a bebê e comecei a ter problemas. Logo assim que eu cheguei em casa, logo na primeira semana, eu rachou, machucou muito, sangrava, foi punk. Punk, só falando assim mesmo, foi punk. E aí a minha obstetra indicou usar a Mamari, que são pads, são os pads que vêm assim em disco, tipo de silicone. É silicone? É, ela é bem molinha assim. E você coloca na geladeira e coloca nos seios, no bico dos seios, pra cicatrizar e aliviar, né? A dor. Só que, assim, eu não gostei. Primeiro, porque é absurdamente caro. Absurdamente caro. Absurdamente caro não, mas é caro. É, 50 reais. E eu achei que não melhorou muito. Por quê? Porque, no meu caso, como eu tinha bastante leite, né? Como eu sempre tive bastante leite, e aquele protetor, ele bloqueava a saída do leite, do seio, né? Porque ele ficava ali, ele bloqueava a saída do leite. Na embalagem diz que não bloqueia, mas, pra mim, bloqueou. Ficava com ele muito tempo, ele me incomodava, o meu seio ficava muito cheio, muito cheio, muito cheio, e não vazava, né? Não saía. E eu acabei ficando com, quase empedrando o seio, porque era pra aliviar, e acabou me machucando mais ainda, né? Eu aliviava a dor do seio, da questão da lamentação, né? Aliviava a dor do bico do seio, mas meu peixe ficava muito cheio, e aí, não conseguia, não conseguia, acabava sentindo a dor do empedramento. Aí, pesquisando na internet, tá bem claro aqui. A milar, tá? E ela, que é base de lanolina pura, né? Que é a lanolina pura. Assim, ela é assim, ó, amarelinha. Deixa eu mostrar. Amarelinha assim, tá vendo? E ela me indicou a base de lanolina, porque ela é... O bebê pode mamar logo assim que você passa, você não precisa limpar pro bebê mamar, não precisa retirar nada. Então você só deixa lá, depois da mamada, deixa lá, passa bem, e depois não tira, bota o bebê pra mamar direto. Ajudou bastante, mas não foi minha salvação. Aí, eu ganhei essa amostrinha. Usei no começo, mas... Amostrinha, né? Acabou. Comprei essa aqui. Que é essa aqui, a lanigrate. E aí, ela me indicou essa. Me indicou não, eu comprei essa. E também me ajudou bastante. Ela tem a mesma base de lanolina, né? Ela é a base de lanolina. Ela é lanolina. E ela ajuda a prevenir as lesões e fissuras, rachaduras causadas pela amamentação. E aí, comprei isso. Me indicaram essa concha aqui. Ó. Que é essa concha aqui, ó. Tá? Me indicaram essa concha aqui, antepedramento. E aí, eu adorei essa concha. Sabe? Ela custou cerca de 33 reais. Cerca de 30 reais. E ela ajudou muito. Ela foi a minha salvação. Por que ela foi a minha salvação? Porque eu colocava a concha no seio. E por ela ter uma parte rígida. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Como é que ela é? Por ela ter uma parte rígida. Eu não sei se a câmera vai focar por conta da claridade. Mas é por ela ter uma base rígida. A parte que encosta no sutiã ser rígida. Ela evita que o bico do seio fique roçando. Né? Entre em contato com o sutiã, com o pano. Porque isso dificulta a cicatrização. E a parte de dentro, ela é flexível. Ela é molinha, sabe? Então, é muito bom. Porque, assim, não te incomoda. E eu adorei. Porque ela ajudou a fazer mais bico no meu seio. Ajudou a fazer mais bico. Protegeu do atriso, como eu falei, né? E recolheu. E ela, conforme você vai enchendo, ela vai saindo no próprio... Na própria conchinha, né? Aí você joga fora o leite. Porque não pode utilizar aquele leite. Lava. E esteriliza, né? Jogar água fervendo. Por 5 minutos. E você pode usar normalmente. Tá? E ela é muito boa. Muito boa. Muito boa. Eu indico muito. Pra quem tá com problema de amamentação. Pra quem não tem seio. Não tem bico do seio. E... É excelente. Assim... Foi assim. Essa foi realmente a minha salvação. Não foi mamar e não foi nada. Muito tema pomada de lanolina. A base de lanolina. Pode ser a lancinol. O sinol, se não me engano o nome. Pode ser a milar. Pode ser a salanidrate. Tem que ser a base de lanolina. Pra ser mais fácil pra pessoa que tá amamentando. E uma concha, sabe? A concha pra mim foi milagrosa. Vou ser bem sincero pra vocês. Foi milagrosa. Tá? É... Pra quem tem problema de... De... Produção de leite. O que que eu indico? Eu indico... Água. Muita água. Muita água. Muita água. Suco integral de uva. O integral. Nem aqueles néctares não, tá gente? Integral. É aquelezinho de... De garrafa que vende no mercado. O suco puro da uva, sabe? Que é muito, muito, muito... Sabe? Muito bom. Toda vez que eu tomo aquele suco. Se eu tomar um certo período. Eu fico com o seio explodindo. Explodindo mesmo. Assim. Chega a vazar. E eu super indico pra todo mundo que tá, tipo assim, brabo pra questão de alimentação, quase não ter leite. Toma o suco de uva porque vai te ajudar. Baixante água, baixante líquido, bastante suco. Minha obstetra me passou um... Passou não. Ela receitou um remédio pra pôr no nariz. Se não me engano, assim, tô sinônimo. Se não me engano. Não posso, né? Não posso afirmar com certeza porque eu não tô lendo aqui. E ela falou que se eu tivesse algum tipo de problema pra produção de leite, pra eu comprar. Só que graças a Deus eu não o tive. E não precisei comprar. Tá bom? Mas aí isso é outra indicação, assim, que procure seu médico, né? Porque eu já vi outros medicamentos sendo receitados por as meninas. Foram receitados por outros colegas. E todos por médicos, claro. E o médico passa pra você. É só você falar, conversar com o médico a respeito dessa dificuldade da produção de leite, sabe? Porque é complicado você querer amamentar e não conseguir, sabe? E eu acho que eu consegui... Eu acho que eu consegui não. Eu tive dificuldade, bastante dificuldade pra amamentar. Mas eu não desisti. Porque não é fácil. Não é fácil. É cansativo. É estressante. Com livre demanda agora com a minha filha. Menor livre demanda. É muito mais difícil. Ela não toma mamadeira, ela não chupa chupeta. Então, é muito mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho como, sabe? Deixá-la. Porque ela não mama no outro seio. A gente tá tentando em copinho, né? Que é o mais indicado, assim. Se é a mamadeira, é o copinho. Quer dizer, a mamadeira não é indicada. O mais indicado é o copinho. E é o que a gente tá tentando ver se ela consegue ficar. Porque ela não gosta. Não gosta. Ela faz cara de nojo. Ela cospe. Fica assim. Sabe? A gente tá tentando ver se ela não gosta. E aí